Nosso convidado hoje aqui é o Não tem o impacto do coronavírus Vamos começar pelo coronavírus Vamos pular a pesquisa porque eu acho que realmente ela foi feita antes desse quadro A gente vai até abordar o que ela revela Mas o que a gente poderia fazer, como seria a repercussão Qual a sua avaliação, Zeca, nos negócios, na economia, na economia do Rio Grande do Norte? Eu sou o Sebrae O sistema todo, passando o fim de semana inteiro Nas mídias, nos whatsapps, dos grupos, dos colegas de diretoria do Sebrae Nacional O que a gente ia fazer É um momento de extrema pressão Onde a gente necessita de muito bom senso e muita responsabilidade Não é brincadeira Não é brincadeira E lá no Sebrae, aqui no Sebrae Rio Grande do Norte Nós estamos tomando, assim, algumas providências No sentido de proteger a nossa equipe Proteger porque é muito importante que a gente difunda Que a gente não feche as portas Porque é um momento extremamente difícil para as pequenas empresas do mundo inteiro Não só do Brasil, mas principalmente e aqui no Rio Grande do Norte também Então nós vamos continuar na medida do possível atendendo Estamos estimulando aí muito e vamos fazer essa semana Uma ampliação do atendimento digital Via mídias sociais, via call center Nós vamos ter o nosso pessoal atendendo, estimulando isso Cancelamos a opção de coisas, né? Que a gente ia fazer Eventos Eventos Inclusive as coisas, por exemplo, eu tenho uma reunião amanhã Com o pessoal da ÉRI Nós estamos fechando aquele programa de facções com a ÉRI Não tem sentido você fazer uma celebração A dia Um outro projeto que a gente está fazendo também Que é a coisa do NRF Com o Fred Alecrim e a Sul Nós estamos com 120 pessoas inscritas NRF É a dúvida do projeto O NRF é aquele programa de varejo que acontece em Nova York É o maior evento de varejo do mundo Que acontece em Nova York e em janeiro Nós levamos uma equipe boa E estamos difundindo aí as boas práticas 120 pessoas em A Sul 120 pessoas que a gente comemorava Hoje é um problema, ninguém pode juntar 120 pessoas Adiamos também Então estamos adiando o que é possível fazer Em relação ao Especificamente ao Estado do Rio Grande do Norte A crise pega Eu estava ouvindo aí Aqui algumas Algumas opiniões antes de eu entrar A crise pega o Rio Grande do Norte No Estado de extrema fragilidade econômica O Estado do Rio Grande do Norte Eu fico imaginando o que a gente pode dar A gente não tem uma estrutura De instituição financeira forte Nosso banco, nossa agência de fomento É uma instituição de microcrédito O Estado arrecada e paga com o que arrecada Devendo para trás A fornecedor, etc Então vamos levar uma Nós vamos ter um problema Porque nós vamos ter uma queda provável De arrecadação de CMS Provável Então eu acho que seria mais inteligente A gente estudar alguma forma De postergar esses prazos Aliás, a área econômica do governo Fátima já está falando em números Não só o secretário de Planejamento Aldemir Freire E também o secretário de Tributação Casador já deve apontar alguns números É, mas as margens são muito pequenas Entendeu, Diós? Porque tem duas coisas Que eu acho que o Estado precisa fazer Primeiro, a questão fiscal A questão fiscal que envolve Não apenas os impostos Mas todas as questões de encargos sociais De INSS De FGTS Que eu acredito que eles vão dar Uma prorrogada grande nisso Ninguém tem condições A prioridade deve ser Deve ser salário Já que as pessoas estão em casa Precisam comer, pagar aluguel, etc Então Essa é a primeira coisa Eu acho que A União vai ter que dar Uma aposta erregada nisso E segundo Criar condições De crédito Para que as pessoas Possam enfrentar esse momento Então, por exemplo Eu acho que essa semana De hoje para amanhã Eles devem soltar alguma coisa Em termos de bancos públicos E acredito que os bancos privados Vão também Entendeu Se não puderem Não puderem Por decreto Vão por iniciativa própria Ou seja Postergar qualquer tipo de Quem está em carência Quem está em fase de carência Entendeu Posterga essa fase de carência Por exemplo Quem tem crédito Tomou crédito no Banco do Nordeste Ou no Banco do Brasil Eu acho que a gente devia ter um Se imaginar um crédito Imediato Não é É Para você cumprir os compromissos Uma linha de crédito Imediata também Que a gente podia calcular De acordo com Com a folha de pagamento Quanto é a sua folha Então eu vou lhe dar duas folhas aqui De crédito Entendeu Com taxas de juros Tipo Selic Porque se for Se for pelas Se for Se for Com as taxas Que nós estamos vendo aí Nós não vamos fazer Né Então a gente está Muito preparado No Sebrae Para ajudar O governo Ajudar o Estado Brasileiro Nesse debate Nesse debate Não só nesse debate Na operação Dessas medidas Que vão ser necessárias Vou lhe dar outro exemplo Dia Dia É maio Que termina o prazo Do 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 imposto de renda Eu acho que é maio Eu acho que é maio Nós estamos com software Para a gente tentar fazer Toda essa declaração de casa Sim De casa O máximo que se puder fazer Remotamente Remotamente Vamos fazer Então nós vamos tentar Tentar fazer essas coisas Extremamente preocupados Agora sim De forma muito Muito responsável Pelo chão E com bom senso Sabe Tudo que não significasse A preservação Primeiro da vida Das pessoas Né E segundo Do Do negócio Das pessoas Essa Essa que é a prioridade O resto é É tudo adiável Um outro caminho Zeca Que com certeza A competente equipe Do Sebrae Já deve ter pensado É trabalhar também A questão Do delivery Né No caso Restaurantes Já estão tendo queda A gente estava comentando Aqui ontem O Camarões Que é um case Aqui no nosso mercado Estava com as mesas vazias Ontem no shopping E nas lojas dele Em Ponta Negra Quer dizer É surreal Você ver num domingo Camarões vazio Então o Camarões Que já implantou Recentemente Um serviço de delivery O pessoal apostando Muito também Nessa questão do delivery Para tentar compensar Essa Essa O movimento As pessoas Deixarem de sair de casa Aquela Aquela coisa Que a crise Cria oportunidade É verdade Só que Essa Parece que as oportunidades Estão afundadas Nós estamos com a equipe Tentando identificar As oportunidades Não são Coisas consideráveis Eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo meu Que tem um aluno De produtos sertanejos Aí ele vende muito E no final de semana O pessoal passa lá Para pegar o almoço De casa Aí ele estava achando bom Porque como as pessoas Estavam mais em casa Isso E o movimento dele Estava bombando Uma gestão de segmentos Isso É Pouco ganho Não deixa de ser Quem trabalha com entrega Mototáxi Essas coisas todas E tal Agora esse povo Precisa estar Qualificado Qualificado Preparado E Preparado E Protegido Sim Protegido Máscara Álcool em gel Álcool em gel Lavar as mãos toda hora Para não estar Mandando vírus Na quentinha Exatamente Exatamente Uma outra coisa Também Que precisa Acho que é responsabilidade Também das instituições Zeca Não sei se você acompanhou A Amazon Maior grupo de e-commerce Varejista do mundo Teve uma atitude No final de semana Que foi bastante aplaudida Que foi o seguinte Dois irmãos Americanos Há cerca de dois meses Saíram comprando Um estoque absurdo De álcool em gel E colocaram Na garagem Da casa deles Para vender Com preços Até 300 400% mais altos E anunciaram Na Amazon E a Amazon Bloqueou eles Tirou eles E recomendou O e-bay Fez a mesma coisa E eles agora Estão sem ter como vender Porque teve Passaram o álcool em gel Na irmão Tiveram a ganância Muito grande Tu manda um banho De álcool em gel Então acho que também É uma responsabilidade Das instituições Orientarem para que não haja Oportunismo Isso Sem dúvida Nós vamos fazer Só uma coisinha Nós vamos fazer Uma live amanhã Nós Doutor Rafael Bage Que é O professor Rafael Bage Que é economista Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E doutor Kleber Luz Infectologista É uma 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 live Nossa Do Sebrae Com CDL CDL Natal FCDL CDL Jovem Para orientar Para orientar Que tem E o tema É os impactos econômicos E como mitigar Seus efeitos Do coronavírus Hora da manhã Dezenove horas Dezenove horas da manhã Amanhã noite Amanhã dezenove horas Live do Sebrae Sobre coronavírus Sobre coronavírus Eu queria Eu e Luciano Queríamos um comentário seu Sobre o seguinte Tem a ver com coronavírus E não tem É Essa guerra Essa queda de braço No campo Na área do petróleo Entre Rússia e Arábia Queda no preço Do barril do petróleo Inclusive hoje Aqui já temos aqui notícia Queda do petróleo De 5% Hoje 5% Hoje Essa Esse Esse barateamento Vamos dizer assim Do barril do petróleo Impacta aqui Na retomada Dos campos maduros No Rio Grande do Norte Que o Sebrae vem acompanhando Só complementando Só para contextualizar O nosso ouvinte Hoje O barril do petróleo Está na casa dos 30 dólares No mercado internacional Quando os grupos Principalmente a Petro Recôncavo Que assumiu Investindo aí Quase 200 milhões de reais Lá nos campos maduros Da região oeste Principalmente a região do Mossoró Aqui no Rio Grande do Norte Quando eles assumiram Foram 400 milhões de dólares É O primeiro investimento Investimento inicial Foram 170 milhões E a previsão É para 400 Né Eles Eles estavam Com o barril Contado a 66 66 dólares No mercado internacional Teoricamente Isso poderia Não se teve Essa conta oficial ainda Mas pode ser Que o custo de produção Seja maior Do que o custo Do mercado internacional Do barril Como é que o Sebrae Está acompanhando isso Vai travar Esse processo lá É com a pressão Eu Pessoalmente Não acredito Que Que essa briga Perdure Né Porque senão Vai ser Se continuar Abaixando assim Vai ser Anteconômico Produzir petróleo Até na Arama Saudita Entendeu Desse jeito Né Desse jeito Eu acho que Eu acho que é uma Antes né De impactar Os produtores De Eu acho que Põe uma pá de cal Nessa questão De Petrobras Produzir petróleo No Rio Grande do Norte Em terra Com esses custos Porque se Se de alguma forma Isso pode prejudicar Empresas pequenas Ágeis Com custo menor Com custo muito menor A Petrobras Está fora Então Essa discussão De ir para a Petrobras Perguntar O que a Petrobras Pretende fazer No Rio Grande do Norte Pelo amor de Deus Deixa a Petrobras Embora do Rio Grande do Norte Deixa a Petrobras Sai desse negócio E deixa o pequeno Produzir petróleo O petróleo em terra É um negócio Onshore que eles chamam É um negócio De milhares de pequenos É completamente Diferente do offshore Que é um negócio De pouquíssimos grandões Né Eu acho que Eu acho que impacta Não tenha dúvida Que impacta A conta que se fazia Era 40 dólares O barril Para eles terem Uma Aqui 40 dólares É Eles falavam Falavam nisso Para ser uma coisa Que 40 dólares Era 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 Excelente negócio Mas está em 30 É Mas eu acho que É É É É É uma coisa Circunstancial Circunstancial Entendeu? Momentânea É O negócio é feito De risco Né Grande O negócio é feito De risco É grande O negócio é feito De risco Não acredito Que uma briga Não é Localizada Entre a União Soviética E a Arábia E a Arábia Possa Mas são dois gigantes E você viu A gente acompanhou Estados Unidos E China Brigando Né Por condições melhores Por exportações E tal Essa guerra durou dois anos Desde o Metade do governo Do Trump Agora que eles vieram Se entender Isso vai durar Mês ou anos? Eu tenho pra Eu torço muito Pra durar O menor O menor É Meio dia Se houver Com petróleo Com barril A 25 dólares Eu acho que nós estamos Nós estamos Acho que A produção do petróleo No Rio Grande do Norte Vai ter imensa dificuldade Do ponto de vista objetivo O Cebral já chegou A fazer algum contato Com o pessoal Lá da Petro Recong Vocês tiveram Essa ligação direta Não A notícia que a gente tinha É boa Que eles tinham Nos últimos Tinham começado Tinham procedido Todos os investimentos E estavam Aumentando A produção E a produtividade Mas a gente Não tem notícia Eu acho que eles vão dizer isso Que é uma coisa localizada Que a gente espera que passa Porque senão Nós não temos produção De produzir aqui Aqui nem parte Nenhuma do mundo A produção de petróleo Vai se localizar Nos gigantes É no Golfo Zeca Nosso tempo está acabando Infelizmente Mas eu queria que você Encerrasse Falando sobre a pesquisa De janeiro e fevereiro Que aponta que 74% dos empresários Do Nordeste Pretendem ampliar Os negócios Claro Ressaltando que Essa pesquisa Foi feita Toda essa crise Do coronavírus Mas Uma pergunta Uma pergunta difícil Foi feita Foi feita no momento De otimismo A economia O sentimento Do empresariado Nordeste Vinha Não crescendo De todos nós O otimismo Estava no ar O otimismo Estava no ar Eu acho que Aproveito O momento Para pedir serenidade Dizer que 0800 570 0800 0800 570 0800 Procura a gente Sebrae Procura a gente Procura o Sebrae Os pequenos empresários Que estão nos ouvindo Certo? A gente não vai ter Resposta para tudo Provavelmente Não tenha Resposta para algumas Coisas importantes Mas nós estamos Solidários E vamos encaminhar Tudo que a gente puder Em relação a A A A A encaminhar Também as questões Das dificuldades Da pequena empresa Da pequena empresa E da toda a população Brasileira Do mundo Do planeta Que passa nesse Que a gente passa nesse momento E vamos fazer uma reflexão Nós somos iguais Vamos fazer aquela reflexão Não tem muito a ver Com o superintendente Do Cervar Mas com Com um homem De 65 anos Vamos fazer uma reflexão Para onde é que a gente vai Vamos ver se a gente Tira alguma coisa Positiva Com equilíbrio Isso Com temperamento Exatamente Zeca Obrigado por sua presença Aqui no nosso programa É Um E Em O Legenda por Sônia Ruberti